Olha, Luiz Miranda, que é presidente dos trabalhos, nós do PSOL achamos que essa matéria não tem correlação nenhuma com a pandemia e com a votação em regime de urgência de matérias que são urgentes e necessárias para enfrentar uma situação grave que nós ainda vivemos de Covid-19. Ainda mais nesse momento, sequer um plano de imunização real e concreto a gente tenha no país. Aliás, o que foi apresentado para o Supremo Tribunal Federal, que tudo indica, sequer consultou os 36 especialistas que desmentiram esse plano apresentado pelo Ministro da Saúde. A situação é grave. O Brasil não tem nenhum plano de imunização com início e previsão de término. Além disso, uma matéria como essa não teve debate com os interessados, como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Sindicato dos Advogados e, obviamente, as pessoas que seriam fundamentais acumular num projeto desse tipo. Por isso, o PSOL orienta não a urgência.